Fala aí galera, aqui é o Felipe vindo hoje, voltando também com a parte 3, parte final De Bigfoot Monster Hunter, tá? A gente já conseguiu aqui, nós já matamos aqui o monstro no normal No hard, agora no inferno, hein? Vamos ver o que nos espera, tá? Vamos ver se é bem mais difícil aí, né? E vamos aqui, vamos aqui, clicar aqui no inferno, né? Modo inferno E galera, se for possível, like no vídeo, se inscreve, eu tô atirando sozinho aqui, porque eu sou imbecil Olha lá, ó, ó, que legal cara, sou imbecil atirando na mesa Tá, beleza Eu vou fazer um negócio diferente aqui, hein? Do que os outros vídeos Eu vou montar uma armadilha muito foda Vou pegar a câmera Câmera é bom Vamos ver se esse monstro no modo inferno é mais insano, né? Então, as fotos aqui Não sei pra que que é Tá mais uma coisa aqui pra pegar? Ah, tem, tem as carnes, né? Tava esquecendo das carnes Beleza Eu vou fazer um Tá por perto já, ó Tá Eu vou colocar As carnes Aqui Eu vou colocar duas Me dá puta Eu vou colocar Ele me deu um golpe Rancou a minha vida inteira Deixa eu usar a vida aqui Agora Vou colocar uma armadilha aqui Um aqui Segundo a carne Pode Tá Tá vindo Tá preso na armadilha, né? Filho da puta Ficou preso na armadilha, né? Lights ou trouxa Então deixa eu nem montar uma armadilha aqui Tá Colocar Uma aqui Uma aqui, ó É Uma aqui Outra Aqui Ai, cara Ai, caralho Tá preso, né? Tá Tá Ah Essa armadilha pega em mim também Sou inútil Agora Só esperar ele vir Dura essa árvore que me atrapalhando Viu? Vai dar certo Velho Caralho Caralho Me deu uma só Tá Fazer o negócio certo aqui, né? Tá Vou tentar de novo Agora Só esperar ele Que que fez isso? Só para carregar Esperar ele vir Está vindo, está vindo Não, carrega Cadê ele? Vamos, aparece Olha lá ele Acertou ele? Eu nem vi se acertei Acho que sim, né? Olha lá ele Toma Não sei se pegou Quanto é a marguilha falta? Tem paciência que a gente consegue Ah, está vindo Carrega Filho da puta Está vindo Carrega Carrega Tá Mais dois tiros ele morre, né? Mais dois tiros ele morre Já vou ficar com a câmera posicionada Está vindo um viado lá do outro lado Do lá na esquerda do vídeo Só que eu não quero viado Correu Ah, correu para o quadro monstro, né? Filho da puta Tua mãe é minha Aquela cachorra Você se tornou um bom caçador Parabéns Está aí, galera Consegui zerar os três modos aí O normal O hard E o hell, né? Que é o inferno, né? E me tornei um bom caçador, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Comenta aí se você já jogou Baixou Conseguiu, tá? Está aí a estratégia boa Da armadilha Que você viu nos vídeos, tá? Espero que vocês gostem, galera Falou, galera Fui! Fui!